Oi galera que acompanha o canal da reforma do Corsinha, olha ele aqui Vocês sabem que quem mexe com o carro não tem vida fácil, a gente inventa de fazer uma reforma Todo dia aparece um BO, e vocês viram no título do vídeo que dessa vez não é diferente O Corsinha está com a interna praticamente montada já, está bem bacaninha, bem adiantado Eu já combinei com o funilheiro para levar ele semana que vem lá Para a gente fazer a instalação do para-choque dianteiro Que aí vem os farol de milha junto, e colocar aerofólio e os acabamentinhos daqui É o que está faltando para a estética do carro ficar montada, ele vai dar um visual novo, fica bacaninha aí Mas os imprevistos sempre aparecem, sempre acontece, e não é hoje que vai ser diferente Então durante esses dias aqui eu fui ligar o carro, e o que me aconteceu? Me apareceu uma rachadura gigante aqui no radiador, que não tem condições de deixar assim Aqui está úmido, mas eu vou mostrar para vocês, vou abrir a tampa aqui, vamos ver se vai vazar Sem o carro funcionar, olha aqui E o radiador já era, então, ia vazando bastante Eu vou desmontar ele agora aqui, vou mandar para manutenção E vamos ver se tem salvação, porque aparentemente é só aquela coluna ali que tem que trocar O resto do radiador aqui, que é a parte mais cara, está em ordem, então vamos ver Vai depender de uma avaliação aí, se tiver ok para troca, a gente já troca Faz uma manutenção rápida ali E caso der ruim mesmo, aí vamos partir para outra situação Mas enfim, vamos mostrar aqui como é que solta aqui o radiador Que é muito simples É que tem um reflexo do sol aqui, vai atrapalhar um pouco Mas vamos lá Parafusinho Torx aqui, desse lado Vamos soltar a mangueira, essas mangueiras que tem essa braçadeirona aqui Essa braçadeira Vamos soltar essa braçadeirinha aqui, aquela que a gente aperta com alicate e puxa para trás Mais uma mangueira grande aqui com esse tipo de braçadeira Nós vamos tirar esse cabo aqui Que é do sensor aqui da ventoinha Aqui Desse lado vai tirar uma mangueira também aqui, com a mesma braçadeira apertando com alicate Parafuso Torx aqui E ele vai estar praticamente solto Tá bom? Então eu vou fazer esse procedimento aqui Eu não vou precisar ficar filmando como é que eu solto um parafuso desse Então eu já vou soltar aqui E logo volto com vocês aí para mostrar Como é que é mais algum outro passo a passo da desmontagem aqui Beleza? Vamos lá Pessoal, então uma desmontagem muito simplesinha mesmo Como eu falei para vocês Dez minutinhos aqui, está tudo solto Eu vou remover ele agora aqui Com cuidado Às vezes até precisa remover o cabo de vela aqui Para não atrapalhar E no meio do caminho aqui, não deixa passar Mas eu acho que desse aqui está tranquilo Então, como eu falei para vocês, soltei as mangueiras Tudo tranquilo Ele sai com extrema facilidade aqui Passou os cabinhos de vela E está solto Caiu água aí Aí, ó Maravilha Está removido o radiador Agora eu vou mostrar para vocês aqui mais um passo Vamos lá galera, aqui é o seguinte Quando o radiador do carro está com barulho, está tremendo E você está andando com o carro e ele está trepidando essas coisas São essas duas borrachas aqui, ó Que fazem o guia do radiador Então ele fica aqui E desse lado aqui também Tem uma borracha de guia Se o radiador estiver aqui dentro vibrando Vai ficar aquela vibraçãozinha chata, barulhenta É só trocar essa borracha aqui O meu aparentemente está em ordem Está bem fixo Beleza? Então aproveitando que está sem o para-choque ainda Ficou muito fácil a remoção Mas como o para-choque também não atrapalha nada É uma remoção simples de fazer E agora aqui simplesmente eu vou fazer aqui, ó Vou soltar esses parafusinhos aqui Com a chave 10 Está aqui, certo? E vou remover a ventoinha E está pronto para mandar para o conserto lá Beleza? E aí eu volto agora aqui na outra parte do vídeo Já com o radiador consertado Espero eu que seja só isso aqui mesmo Que não tenha mais um dano grave, né? Porque, ó Acabou de lascar O que estava ruim, piorou Então já era Agora confirmou que estava ruim mesmo, né? É uma peça antiga, né? Se eu não me engano O original do carro Eu nunca lembro Eu não lembro de ter mexido Com o radiador desse carro Então, com certeza É peça original ainda Coisa muito antiga E vamos fazer a troca Vamos partir para outra Tá bom? Então vamos lá Vamos fazer uma avaliação Espero que seja só isso O dano É isso aí, galera Estou eu aqui Dois dias depois Levei o radiador Para o conserto E ficou um dia lá E está de volta Gente, precisou trocar As duas colunas laterais Aqui do radiador Uma realmente foi aquela Que quebrou E a outra Estava apresentando Pequenos vazamentos Aqui Já tinha sinais de vazamento Então foi melhor trocar O radiador fica bacaninha Fica todo reformado Fica legal Para uso Está belezinha Então agora Vou fazer a instalação dele Que também É muito simples Tem O Johnny está aqui De novo O Johnny Não sai dos vídeos Do canal Que é o meu ajudante Comprei aqui A água Desmineralizada E o aditivo Para colocar no radiador Então a proporção Do radiador do Corsa Do sistema É 60 Por 40 Então é 4 de água E 2 do aditivo Para preencher lá E deixar bacaninha Deixar em ordem Vou montá-la agora É Muito simples A montagem também Como vocês Viram Eu retirando A colocação também É muito simples Vai ser montado aqui É claro que primeiro Eu vou montar ali A ventoinha A ventoinha está ali do lado É Só voltar Colocar ele no lugar Fazer a fixação Das mangueiras aqui E já era Está pronto para uso Então Não vou precisar Ficar mostrando Esse passo a passo De como apertar Esses parafusos Mas já volto Com ele montadinho Para mostrar para vocês Beleza Vamos lá E é isso aí Pessoal Trabalho concluído Com sucesso Olha que beleza Então ele está todo fixo Principalmente Aqui agora É observar A fixação Se ele não vai Estar vibrando Balançando Coisa com ruído Que venha a atrapalhar Mas está tudo certinho Muito fixo Sem ruído Então lembrando Está fixo aqui na base Aqui em cima Fixo na base também Certo? Lá Ele vai Aqui nessas Nesses calços De borracha Para evitar vibração De um lado E do outro Lá da frente Está vendo? As mangueiras aqui Todas fixas E bem revisadas Aqui as braçadeiras Para não ter risco De vazamento Certo? Então tudo bem Revisadinho Tudo certinho Para não ter risco De vazamento De fluido Conectado o cabo Aqui também Do motorzinho Revisado Está tudo instalado Tudo montado Está tudo beleza O que eu vou fazer agora? Já coloquei o produto aqui E vocês estão Percebendo aqui Que ele está Acima do nível Do fluido Ele está marcando aqui Mas por que? Eu vou ligar o carro agora E esse fluido Vai circular Dentro do carro E conforme a necessidade Eu vou só completar Mais um pouco aqui Até ele chegar no nível E ficar bacaninha Mas como não está Apresentando vazamento Nenhum Está tudo em ordem É só deixar ele fazer Essa circulação aí E já era Está tudo em ordem Beleza? Então eu não costumo Aqui no canal Ficar falando de custo De gastos Mas assim Foi bem acessível Eu paguei R$150 Na manutenção Do radiador E mais 40 Nos fluidos Aqui Para deixar tudo certinho Tudo bacaninha Conforme especificado Beleza gente? Então é isso Vídeo de hoje Rapidinho Um vídeo simples Mas que pode ajudar Você que está com problema Com o radiador vazando E tudo mais E logo logo Tem novidade no canal Muito vídeo Vai para frente Beleza? Assim que o carro Saia da funilaria Vou dar um trato Nesse motor também Fazer uma limpeza Geralzinha Instalação do painel De instrumentos Lá na frente Já acertei Com o eletricista Também Vou lá colocar A instalação Do painel Do Corsa 2014 E logo logo Tem vídeo novo No canal Beleza gente? Você que acompanha Os vídeos Não deixe de se inscrever Não deixe de dar um like Isso ajuda Para caramba O canal Mostra para o Youtube Que o canal Está sendo acompanhado Pela galera Beleza? Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau